Tá começando mais um Liberadíssimas! Mas antes de começar, eu já vou pedir pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrita e já deixar seu like nesse vídeo, porque eu sei que você vai gostar dele. Essa semana a gente teve alguns lançamentos aí que se dizem liberados, mas como nesse canal eu só falo de produtos é que eu tenho acesso à composição e como eu não tive acesso à composição de todos, inclusive porque algumas marcas, né, não me mandam essa tal dessa composição, hoje a gente tem dois produtinhos liberados da Embeleze. Mas, tendo novos produtinhos aí, a gente vai falando deles quando a gente tiver acesso à composição. Fiquemos atentos. E marcas, quando eu pedir a composição, me dá a composição, caramba! A gente só quer te ajudar, ajuda a nós. Aqui a Cine Sai Lopu, gente, eu não vou, sabe, aqui é investigação, sabe, profunda, não tem essa. Começando pelo creme de tratamento Novex Escolha Poderosa. Esse produtinho é liberado pra Lopu, Nopu e Co-Wash, já que ele não tem nenhum silicone na fórmula. Além disso, ele não tem parabéns também pra você que evita esses conservantes nos seus produtinhos, principalmente no seu co-wash. Ele é simplesmente a cara das adeptas de Lopu e Nopu, porque é aquele produtinho multifuncional. Então a marca indica ele pra lavagem dos cabelos, tratamento dos fios e finalização. Hum, se for barato, já vi que eu vou gostar. Vamos ver o que você vai achar desse preço. É, vamos ver. A indicação da marca é pra que ele seja usado por todos os tipos de cabelo. Como eu disse, ele lava, trata e finaliza e tem ativos, segundo a marca, de puríssimos óleos de amêndoas e rícino. Além disso, os benefícios dele são hidratação, nutrição, proteção térmica e solar, segundo a marca. Uma coisa que eu notei também nessa fórmula é que ela, apesar da embeleza e chamar atenção aí pros olhos que ela tem, ela também tem bastante extratos naturais, de plantas, etc. Então realmente é um produtinho legal aí pra lavagem do coro cabeludo e pra uma hidratação bem potente também. É, tipo aqueles co-washes que tem aqueles ingredientes botânicos, pra aquela lavagenzinha mais... É, eles tão mais lá no fim. Talvez não sejam tão naturais assim, talvez não seja um produto super natural. Mas tem sim esses extratos aí, mais naturalzinhos, mais de plantas e tal, é legal sim. Ele não chega a ser super potente como um Diva Curl ou aquele da Canoa, que eu falei aqui no vídeo de Black Friday, mas ele é legal sim. Talvez seja melhor do que outros similares a ele que a gente tem aí no mercado. Ele custa uma média de R$16,00 e R$500,00, é um produtinho relativamente grande. E ele já tá à venda lá no site da Embeleza, você pode comprar ele online. O segundo produtinho do nosso Liberadíssimas de hoje é o spray desembaraçante Santo Black Poderoso. Ele é liberado pra low pool e no pool e não tem parabéns pra você que evita esses conservantes também. A proposta desse spray é ele ser um revitalizante, né, pro day after, e também um spray que você pode finalizar os seus cabelos. A indicação da marca pra esse produtinho é que ele seja usado em cabelos cacheados, secos, oleosos, mistos, com química e pintados. Quase todo tipo de cabelo, né, gente? Vamos combinar. A ação dele é de hidratação profunda e, segundo a marca, ajuda a desembaraçar os cabelos com ativo do óleo de baobá. E os benefícios são hidrata profundamente, não tem parabéns, petrolato, silicone e tudo isso que a gente já falou aqui. Eu notei que assim como o multifuncional, que a gente já falou aqui, que também é lançamento, essa fórmula também tem alguns estratos aí mais no finalzinho dela, que eu achei bem legal. Além do óleo de baobá, que a marca chama atenção. Esse spray tem 250ml e ele custa R$16,00 em média. Ele já tá à venda também lá no site da Embeleze e você pode comprar online por lá. Esse foi o nosso Liberadíssimas bem rapidinho dessa vez, mas isso não quer dizer que as novidades acabaram, então fica ligado aqui no canal, que semana que vem provavelmente a gente tem outro Liberadíssimas recheado de produtinhos novos liberados pra louco e não pu. Como eu sei que você já se inscreveu aqui no canal, já deu o seu like nesse vídeo, não esquece de compartilhar ele com todas as suas amigas que você sabe que vão amar essas novidades liberadas. Liberadíssimas. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho